Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de danone de morango e se você quer conferir, assista o vídeo até o final e bora pro vídeo! E os ingredientes são 2 potinhos de danone natural sem açúcar 1 caixa de leite condensado 1 caixa de creme de leite e 1 pacotinho de suco de morango Então vamos começar a colocar os ingredientes Aí a gente vai colocar aqui no liquidificador, vou começar pelo leite condensado E se você ainda não deu like, já deixe seu like pra apoiar o canal E se inscreva também, caso você ainda não for inscrito E se você gostar da receitinha, compartilhe com todos os seus amigos Agora eu vou pôr o creme de leite E agora eu vou colocar aqui o danone E agora eu vou colocar aqui o danone E ó, eu vou colocar aqui no Indeed E agora eu vou colocar aqui no Ide TP E aí E agora eu vou colocar aqui no mood E aí Pronto gente, coloquei, e agora eu vou colocar o nosso suquinho, e agora a gente vai bater no liquidificador, até a gente conseguir criar uma textura mais resistente. E agora vamos bater. Gente, já bati, olha aí, já ficou com uma textura meio grossinha, e agora a gente vai despejar aqui dentro, então vamos lá. E daí, gente, eu vou pôr morango também no meio, mas é opcional, tá bom? Você coloca se tiver e se quiser também. Eu fiquei alguns para eu colocar, para ficar bem gostoso, mas sem também ficar muito bom. Opa, deixa eu trocar aqui de mão. Gente, ainda nem provei, mas esse daqui, né? Mas ele já tá com uma cara muito gostosa, tô prestes a comer aqui, né gente? E ele nem tá pronto ainda. Então já tá bom, já. Gente, deu muito danone. Então vamos colocar aqui os nossos morangos, e vamos misturar. Gente, olha que bonito! Nossa gente, tá muito bonito, e muito cremoso. Mas a gente ainda vai deixar na geladeira, para ele dar uma consistência mais durinha, mais de danone, né gente? E enquanto não fica pronto o nosso danone, vamos para a hora dos beijos! E os beijos desse vídeo vão para... Senai, MC Gomes, hashtag oficial, Bia e Zez, Carolzinha TV, Nicole e Noa. Um beijão! E se nos próximos vídeos vocês quiserem que eu mande um beijo para vocês, deixem aqui embaixo nos comentários. Voltei, gente! E ficou mais ou menos 3 horas na geladeira e já está pronto! Olha isso que lindo, gente! Dá uma vontade de comer, hein? E eu vou cortar para vocês verem. Então vamos lá! Gente, tá com cheiro de danone aqui magnífico! Olha isso! Nossa gente! Vou pegar mais aqui! Olha isso, gente! Tá apaixonada! Fica muito gostoso! E façam aí na sua casa! Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado! Se vocês querem mais rejeitinha desse jeito, deixem aqui embaixo nos comentários! Então eu vou comer! Tchau, gente!